Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber qual é a versão do Windows, muita gente perguntando no canal como saber qual é meu Windows, eu vou mostrar para vocês, o primeiro passo é você clicar aqui no menu iniciar, você pode clicar nessa bandeira aqui do iniciar, clica, vai abrir algumas opções, aqui você vai clicar nessa engrenagem onde está escrito configurações, pode clicar, essa página vai se abrir, e aqui nessa página você vai clicar em sistema, pronto, depois que você clicou em sistema, você vem para essa parte onde você pode mexer até na configuração do seu computador ou notebook, mas como você quer saber qual é a versão do seu Windows, você vai descer, e aqui embaixo você vai clicar em sobre, clica, depois que você clicou em sobre, automaticamente vai vir todas as informações do seu computador, inclusive a versão do seu Windows, como vocês podem ver aqui, é um computador da Samsung, vem toda a informação sobre memória direitinho, e mais abaixo você pode descer, porque tem as especificações do Windows, tá? E aqui tem a edição, e qual Windows eu estou utilizando, no caso é o Windows 10, então se você quer saber qual é a sua versão do Windows, só é fazer esse passo a passo e você vai ver. É isso aí, espero ter ajudado, se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.